A dica é boa, é PortaTodo pra quem quer fazer um portão. Presta bastante atenção, você quer fazer um portão? Então fala direto com o fabricante, a PortaTodo é fabricante. Com quem tem experiência, já tá há muitos anos no mercado, quem tem vários modelos de portões, eles têm muitos modelos e materiais pra você escolher aqui. Inclusive tem um portão aqui que é bem diferente. O Luiz disse até que não encontra em outro lugar, Luiz, é isso? Não, exclusividade da PortaTodo. É o Slim Tech? Slim Tech, sistema de molas, não usa contrapeso nas laterais, mas economiza espaço na garagem, fica muito leve e com um prazo de entrega que ninguém tem. De quantos dias? 15 dias. 15 dias, e ele é 100% galvanizado, toda a linha 100% galvanizada, aqui tem 4 anos de garantia, certo? 4 anos de garantia, com certificado de garantia, a única empresa no mercado que dá essa garantia. Olha aí, também não é comum você encontrar, então corre pra cá. Agora, forma de pagamento, pode escolher o portão, tá? Vários materiais. Forma de pagamento, como é que você faz? Bem facilitado. 8 vezes sem juros. Tá bom, 8 vezes sem juros pro mercado, o que você acha? Tá bom, pro mercado ir em janeiro, nós vamos dar 5% de desconto pra quem viu no Shopping Tour. Na conta final? Na conta final. Então, porra, quer fazer um portão, não pense duas vezes, fala com a PortaTodo. Eles têm aqui, olha, na rua Butantã, número 390, em Pinheiros, o endereço pra você, o telefone é? 38131973. E tem na Avenida Conselheiro Carrão, número 2477, na Vila Carrão, o telefone correto. 61916511. É PortaTodo? Tá indo. A dica é boa.